Linda e jovem. Thalia Gonçalves, de 21 anos, sempre chamou atenção por onde passou. Essas fotos postadas nas redes sociais comprovam a beleza da menina. A alta de cabelos longos, de corpo esbelto. Mas Thalia não está mais assim, tão bonita. O ciúme doentio do ex-marido Paulo Roberto, de 29 anos, deixou marcas de violência pelo corpo dela. Principalmente no rosto de Thalia. Pelas redes sociais, a jovem fez um desabafo. Ela não teve medo de se expor. Pela tela do computador, contou todos os detalhes sobre a agressão sofrida pelo ex-marido. Conhecido como DJ Paulinho. Ela só quer que ele seja punido pelo que fez. Eu não consigo dormir. Eu vou dormir lá umas 3, 4 horas da manhã, eu pego no sono, já acordo. Quando eu pego no sono, eu tenho um pesadelo. Eu lembro do rosto dele, eu tenho medo. Se eu estou na rua, se eu vejo alguém alto, moreno, sabe? Eu lembro, sabe, do boné branco, eu já fico com medo de dar um gelo no meu estômago. Eu fiquei revoltada. Fiquei, meu, como que um cara, ele destrói a minha vida inteira, sabe? Me afastou de todos os meus amigos, que ele não deixava de ter amizade com ninguém. E ele acabou com a minha vida, ele me bateu, ele me espancou, ele me humilhou, ele me xingou, ele me feriu e não vai acontecer nada com ele? Na publicação, Thalia diz... Essa sou eu hoje. Por sorte, ainda estou viva e com muito medo. Estou assustada e traumatizada. Eu fui espancada. Levei vários socos e chutes na cabeça, rosto e corpo. Estou toda machucada. Não só a dor física, mas a psicológica. Fui pisada, chutada, socada pela pessoa que estava comigo todos os dias, lado a lado. Um amor doente, tóxico, que machuca. Meu próprio marido tentou me matar. O amor, acho que o amor que eu sentia por ele era tão grande, a ponto de eu aguentar essas coisas que ele fazia comigo. Mas esse amor se transformou em medo. Não é nem ódio, medo. O que eu sinto por ele hoje é medo. A agressão aconteceu na madrugada de sábado para domingo, nesta balada que fica aqui na Riviera São Lourenço. Um local frequentado por pessoas com alto poder aquisitivo. Naquela noite, um DJ famoso iria se apresentar. E por isso, o casal Thalia e Paulinho queriam se divertir. Eles vieram para cá, aproveitaram durante várias horas. Quando foi quatro horas da madrugada, Thalia chamou o marido para ir embora. Paulinho pediu que ela esperasse, para que ele pudesse chamar um outro amigo. Enquanto ela aguardava, um rapaz a agarrou. Thalia ficou com medo desse rapaz e pediu que uma outra pessoa, que também participava da festa, a ajudasse. O problema é que nessa hora, Paulinho já estava retornando. E não gostou nada da cena. Não gostou de ver Thalia conversando com outro homem. E foi aí que ele atacou a mulher. Ele agrediu em vários pontos da festa. E ninguém fez absolutamente nada. Thalia foi arrastada por Paulinho pelos cabelos. Até a área externa aqui da festa. Ela ficou caída no chão até que ele buscasse o carro. Nessa hora, algumas pessoas que estavam aqui, desconfiaram. Ligaram para o 190, avisando que uma jovem estava sendo agredida. Eles saíram por aqui, mas foram abordados por um segurança logo mais à frente. Mas Paulinho disse que estava tudo bem. Que Thalia estava passando mal apenas porque sofria de asma. Thalia se lembra dos momentos de terror que viveu. Quando eu olhei para trás, ele estava vindo atrás de mim, meu marido. Quando ele chegou, ele não quis nem saber o que eu estava conversando com o rapaz, o porquê que eu estava conversando, o que eu estava fazendo ali. Ele não quis nem saber. Ele já chegou, ele me deu um chute. Ele me pegou pelos cabelos, me arrastou pelos cabelos. Ele me arrastou na balada inteira, sabe? Eu lembro da cena, ele me arrastando, ele me batendo, sabe? Todo mundo olhando, tipo... Ele me batendo e eu no chão olhando e ninguém fazia nada, sabe? Eu não conseguia falar. A menina perguntava para mim, moça, você está bem? Eu não conseguia falar. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.